Música Presidente, eu peço permissão de fazer a diferença na sua qualidade, tanto a gente que já fiz no projeto anterior e, como é dito, uma das nossas missões também é reconhecer, muitas vezes, a vida, a prestação e tudo o que já foi feito por pessoas que sua passagem por limoneiro, sua passagem por vida, deram a sua colaboração e a sua contribuição para a cidade. Nesta vez, eu apresento um projeto de decreto legislativo nº 011, a qual eu quero otorgar a Rua Projetária nº 15, o nome do senhor Jair Domingues da Silva, que iniciou a sua vida pública, sendo fiscal e homem na Secretaria de Infraestrutura de Limoeiro e foi gerente das coaves, coave nova, coave velha, assim que foi feita a criação desses vogadores aqui na cidade e exerceu uma função muito importante na sua vida pública. Foi funcionário da Prefeitura por mais de 30 anos, encerrou a sua carreira no setor fiscal aqui da Prefeitura Municipal de Limoeiro e também foi um grande religioso. Ele congregou na Assembleia de Deus, aqui no município, onde, através do Evangelho, ele conseguiu trazer palavras de conforto e evangelizar muita gente aqui na cidade. E mesmo sendo um grande religioso, ele não se obendiu, ele declarou-se a boa pela cultura. Foi criador e foi presidente da Escola de Samba Filhas do Lado, que até hoje desfila aqui na Rua de Limoeiro, prazer na hora de ter todos os carnavalescos. E esse foi o Sr. Gerson Domingo, casado com Dona Maria José de Souza. Temos com o filho Maria Valéria Valdele de Souza, e o Gerson, os pais aqui presentes, a qual também quero abraçá-los. E parabenizá-los, né? A gente quer aqui afirmar que a morte, ela só leva a nossa vida, mas a nossa história, a nossa prestação de serviço aqui na Terra e a nossa dignidade, a morte não leva. Então, eu quero aqui homenagear a família e pedir mais uma vez a sensibilidade de todos os vereadores para fazer essa homenagem ao grande Gerson Domingo da Silva, grande funcionário, a pessoa que prestou um excelente serviço aqui pra nós. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.